Aí, estou dando um rolê aqui mais o Hamilton Barcelos, estou de frente da Academia do Mohai, olha lá, Strong Jim, está vendo aí, olha lá na frente, está vendo aí, peruíbe, estou aqui de boa, olha lá, tranquilo, a mulher ainda está lá no carro, esperando, vou dar um rolê lá na serra, olha aí, tranquilo, valeu!